A Assembleia Legislativa debate os impactos da proposta de privatização da Eletrobras, que afetaria o funcionamento da CHESF no Nordeste. A audiência pública na casa discute a reestruturação judiciária no Ceará. A Comissão de Saúde da Assembleia põe em pauta o atendimento a pacientes portadores de doenças raras. Começa a Semana de Educação Inclusiva em Fortaleza, com a proposta de facilitar o convívio dos estudantes com as diferenças. Agora, no primeiro expediente desta terça-feira, 19 de setembro de 2017. Bom dia! A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Assembleia realizou audiência para debater os impactos da proposta de privatização da Eletrobras. A medida afetaria o funcionamento da Companhia Hidroelétrica do São Francisco, a CHESF, aqui no Nordeste. A proposta do Ministério de Minas e Energia de privatizar a Eletrobras, a estatal brasileira do setor elétrico, foi aprovada em agosto pelo Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, órgão do governo Michel Temer, que discute privatizações e concessões. A ideia é que a participação da União nas ações da Eletrobras, que hoje é de 59,7%, caia para 47%. Com a operação, a expectativa do governo é de arrecadar cerca de R$ 20 bilhões. Preocupado com o impacto dessa operação, o deputado estadual Elmano Freitas solicitou a audiência pública em apoio à mobilização organizada pelo Coletivo Nacional dos Eletricitários contra a privatização. O parlamentar destacou os prejuízos causados caso a venda dos ativos se concretize. Porque aqui no nosso estado vão chegar as águas do São Francisco. E a água do São Francisco vem exatamente da hidrelétrica. Portanto, se privatizar a CHESF, uma empresa privada é quem vai administrar essa água. Portanto, nós temos duplo interesse em não deixar ter privatização. Pela energia, que é um bem muito importante para todo o povo. E dois, que nós queremos que essa água continue pública, administrada por uma empresa pública, para o bem do povo do Ceará e do nosso povo brasileiro. A Eletrobras possui hoje 13 subsidiárias, 233 usinas e corresponde a cerca de 31% da capacidade de geração de energia do país. São ao todo 24.539 funcionários e uma receita líquida que chegou no ano passado aos 60,7 bilhões de reais, o quinto maior faturamento entre as empresas de capital aberto. O presidente do Sindicato dos Eletricitários do Ceará classifica a proposta de privatização como um roubo ao patrimônio público. Eu vou vender a Coelce agora, eles estão vendendo a geração. Olha o crime que estão cometendo. Nós, brasileiros, construímos, nós estamos na gestão e agora estão dizendo, aí, eu vou te dar isso para a festa de banana para poder um estrangeiro vir porque eu estou prestando de dinheiro. Nós não podemos porque isso é um prejuízo enorme para a nação, as tarifas vão aumentar. A venda da Eletrobras está sendo discutida na Câmara dos Deputados pelas comissões de desenvolvimento urbano, de legislação participativa e do meio ambiente e desenvolvimento sustentável. De acordo com o deputado federal José Ayrton Cirilo, a proposta enfrenta resistência, inclusive, da base aliada do governo. Certamente muitos setores que conhecem também a importância desse setor energético sabem que isso é algo muito danoso ao nosso país. Por isso, mesmo o segmento da base aliada tem resistência e não vai ser fácil eles aprovar essas medidas de entrega do patrimônio público ao grande capital. Outra audiência pública na casa pôs em pauta a reestruturação judiciária no Ceará. O debate foi proposto pela Ordem dos Advogados do Brasil. A audiência pública sinalizou o interesse dos deputados estaduais do amplo debate da matéria na casa. A iniciativa do projeto, parte do Tribunal de Justiça, mais a discussão, a emenda, a supressão ou aditiva, a mensagem, aí cabe aos parlamentares. E os parlamentares vão escutar seus municípios, suas bases, seus correligionários, todo o interior, para poderem fazer suas análises. As emendas que foram apresentadas é justamente no sentido de dar contribuição, usar a inteligência da Assembleia para resolver ou amenizar em grande parte essa questão. Então as comissões vão produzir esse material para que somente após as emendas apreciadas a gente possa se manifestar favorável contra o projeto. O representante do Tribunal de Justiça do Ceará, o desembargador Heráclito Vieira, defendeu a necessidade de organização judiciária. Para ele, é preciso distribuir de forma justa a prestação jurídica no Estado. O desembargador explicou uma das principais mudanças, o regime de atendimento de comarcas vinculadas. Toda a lógica do projeto reside simplesmente na equalização de força de trabalho. Tirar de onde está havendo uma má utilização, um má emprego, porque não justifica a quantidade de recursos empregados naquelas unidades menores subdemandadas e agregá-las nas superdemandadas. O que não significa dizer que essas unidades vão ficar desassistidas pelo Poder Judiciário. A audiência foi requerida pela Ordem dos Advogados do Brasil-Sessão Ceará. A OAB teme a precarização do Judiciário cearense. Que sejam preservados os direitos e garantias fundamentais. Que seja preservado ao cidadão do Estado do Ceará o direito de ir ao Poder Judiciário, de ter em sua cidade, em sua comarca, uma estrutura física de um fórum, um juiz, um promotor, um defensor público, porque isso é cidadania. O projeto de reestruturação judiciária chegou à Assembleia Legislativa em julho deste ano. Antes de ir à votação em plenário, ainda vai passar por duas comissões técnicas aqui da casa. A Assembleia está permitindo e dando espaço para que esse projeto possa ser amplamente debatido na casa. E não haja qualquer possibilidade ou questionamento quanto à sua tramitação. O Instituto Paju, em parceria com a Associação Empresarial de Indústria, realiza a segunda feira multissetorial de negócios da região metropolitana de Fortaleza. Além da exposição de produtos, haverá no evento palestras de capacitação. A repórter Camila Cavalho tem mais informações sobre a feira ao vivo. Bom dia, Camila. Bom dia, Tiago. Essa é a segunda edição da feira, que deve realizar e tem 30 estandes que vão expor produtos, além de rodas de negócios que devem atrair cerca de 100 empresários. Nós vamos conversar agora com o coordenador executivo do Banco Paju, Eudazio Alves, que vai nos dar mais informações sobre esse evento. Como vai ser a programação, Eudazio? Bom dia. A programação serão dois dias lá no SESI da Paju Sara, em que nós vamos reunir lá tanto o micro e pequeno empresário como o grande empresário da região e também o setor público para, a partir daí, eles se conhecerem, trocarem ideias, fazer negócios e fazer com que gerem emprego e renda na região. Por que é importante o micro e o empresário participar desse evento? A gente sabe que no Ceará nós temos grandes compradores, tanto do setor público como do setor privado. E muitas vezes esse público não conhece a micro e pequena empresa e o micro e empreendedor individual. Então, o nosso objetivo é fazer com que eles se conheçam, conheçam seus produtos e serviços e, a partir daí, possam trocar ideias e fazer negócio, gerando um fluxo financeiro na região. Que tipo de produtos vão ser expostos? Que tipos de negócios podem ser firmados nas rodas de negócios? Nós temos todo o setor da cadeia produtiva. Nós temos indústrias, temos comércio, temos serviço, temos móveis de confecção, enfim, das mais variadas cadeias produtivas do Estado do Ceará. Hoje, quais são os principais desafios desses microempreendedores? Nós temos lá, vamos inclusive debater amanhã, tem um debate sobre a região metropolitana, os gargalos do ponto de vista de fazer negócio na região metropolitana. Então, vai desde a questão tributária, a questão logística, passa por toda essa questão e nós vamos estar debatendo isso. Alguns municípios avançam um pouco mais, outros não. Então, nós vamos debater por qual razão algum município avança mais do que o outro, troca a experiência e fazer com que as pessoas possam empreender e gerar emprego e renda. Obrigada pelas informações. O evento acontece amanhã e quinta-feira, das duas horas da tarde até às dez horas da noite, no César de Maracanau. Com você, Tiago. Obrigado, Camila. No próximo bloco, a audiência pública na Assembleia debate o atendimento a pacientes portadores de doenças raras. E veja também, começa a Semana de Educação Inclusiva em Fortaleza, uma proposta de facilitar o convívio das crianças com as diferenças. É logo depois do intervalo. Na nossa escola agora a gente pode Fazer um filme, construir robôs Aprender libras e fazer grafite Fazer teatro e ler, seja o que for Nossa escola tem novas escolhas Nossa escola tem novas propostas Nossa escola tem novas ideias Nossa escola tem novas conquistas Agora, nas 188 escolas estaduais de ensino médio em tempo integral, os alunos têm as disciplinas obrigatórias e também podem escolher e construir o que desejam aprender e fazer. Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Vai time, amor, vai começar e você não tá aqui! Meu time é minha vida, a sua vida é esse time, essa casa. Amor, para. Acho que eles entraram em campo. Vai, 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 vai. Toca, 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 toca. Inverte, inverte. Tudo bem! Adaptar sua TV para o sinal digital é fácil. Difícil é se adaptar a ficar sem TV. Vamos lá, meu lucico! Isso mesmo! Adaptar sua TV para o sinal digital é muito fácil. Veja só! Se você for beneficiário do Bolsa Família ou de algum outro programa social do governo federal, pode receber um kit gratuito com conversor e uma antena para TV digital. É só fazer o agendamento em sejadigital.com.br É fácil e é de graça. Ih, parabéns! Tá funcionando! Pra você também! Ô, tu não me engano! Fique ligado para não ficar sem ver TV. Seja digital! A Lei Maria da Penha é uma grande conquista no enfrentamento à violência contra as mulheres. Garante direitos e ganha mais força com o funcionamento da Casa da Mulher Brasileira. Um ambiente que acolhe as mulheres e integra em um só espaço os serviços de apoio, assistência e proteção às mulheres vítimas de violência. Casa da Mulher Brasileira. Acolhe. Apoia. Liberta. A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa realizou audiência pública para discutir o atendimento a pacientes portadores de doenças raras. A reunião foi solicitada pela deputada Fernanda Pessoa. Calcula-se que a atrofia muscular espinhal atinja uma a cada 10 mil pessoas no país. Todos os anos, 300 novos casos surgem no Brasil. A estimativa é que hoje existam cerca de 3.800 pessoas com a doença. Para discutir o assunto e a atenção que o poder público tem dado aos portadores da enfermidade, uma audiência pública foi realizada no complexo das comissões técnicas da Casa. A deputada Fernanda Pessoa destacou a importância de serem efetivadas algumas portarias que tratam das doenças raras. A portaria 199, que é para exatamente os hospitais aderirem à assistência à atrofia muscular espinhal, que seriam pessoas especializadas no tratamento, que conhecem realmente, e os primeiros cuidados, as primeiras orientações. A atrofia muscular espinhal é uma doença genética e hereditária que está relacionada à falta de uma determinada proteína vital ao organismo, como afeta o sistema nervoso, a atrofia muscular espinhal leva à redução de funções motoras. Em casos mais graves, evolui rapidamente para a perda de movimentos de pernas e braços. Afeta também os músculos que atuam na deglutição de alimentos e respiração. A presidente da Associação Brasileira de Atrofia Muscular Espinhal, Fátima Braga, cobrou mais agilidade no diagnóstico e tratamento da doença. Efetivar portarias para que elas virem lei, para que os portadores tenham acesso, primeiro, diagnóstico, tratamento com equipe multidisciplinar, que nós tenhamos hospitais com atendimento específico para as doenças neuromusculares e assim diminuir o tratamento fora do domicílio, porque hoje a grande maioria das famílias ainda procuram outros centros buscando esse atendimento que infelizmente aqui a gente não consegue. Irene Veras, representante da Secretaria de Saúde do Estado, disse que a CESA está trabalhando para implantar a rede de doenças raras e para cumprir a portaria 199 do Ministério da Saúde. Nós temos atualmente três hospitais que participam já da rede, que é o Hospital Albert Save, nós temos o Hospital das Clínicas e temos a Lagrangulada da Escola. E atualmente o Albert Save, ele já atende, ele tem atendimento para crianças e adolescentes. Ele tem 170 pessoas que são atendidas lá no Albert Save, que é o Hospital Dia, que nós temos o Hospital Dia. E essas pessoas já recebem medicamento e recebem exames laboratoriais. A Assembleia Legislativa cediu a abertura da Semana da Educação Inclusiva de Fortaleza com o tema Juntos por uma Sociedade Inclusiva. O objetivo é facilitar o convívio das crianças com as diferenças. A proposta é ensinar as nossas crianças a conviver com o diferente. Afinal, as diferenças sempre vão existir. A Educação Inclusiva propõe que todas as crianças façam parte de uma mesma realidade no universo escolar. Na abertura da Semana da Educação Inclusiva, alunos de escolas públicas apresentaram o espetáculo musical Rei Leão, sejam alunos com ou sem deficiência ou qualquer transtorno. Hermeson é o pequeno Simba, personagem principal e tem autismo. Orgulhoso, ele mostra a imitação de Leão que tanto ensaiou. É no dia de escolar que eles percebem que são capazes como qualquer outra criança. Eu gosto de estudar, de fazer tarefa, beber água. Brincar com os teus amigos? Aham. De acordo com a coordenadora da escola Aroudo Jorge Brau Vieira, dos quase 700 alunos, 10% tem algum tipo de deficiência ou transtorno. No dia do planejamento das professoras do ensino regular, a professora do Aé está lá com a gente, com os professores, articulando determinadas atividades, organizando e planejando como ela vai trazer aquele conteúdo para aquele tipo de deficiência. Porque você sabe, na sala, nós não trabalhamos uma única deficiência. Nós estávamos trabalhando pelo menos dois alunos com deficiências diferentes. Para marcar a programação da Semana da Educação Inclusiva, também foi assinado o termo de cooperação do Pacto Educação e Saúde. Segundo a Secretária Municipal de Educação, uma iniciativa que vai agilizar o processo de emissão de laudos médicos desses pacientes. Facilitar o fluxo para as famílias, para as crianças, e a gente ter um laudo para que a ação educacional ocorra de forma mais efetiva para cada deficiência que foi identificada nas nossas crianças. O objetivo é a gente ter um atendimento educacional cada vez mais voltado para a necessidade da criança. Confira agora a programação de atividades da Assembleia e um resumo da sessão plenária de hoje com a repórter Camila Cavalho. Tiago, na sessão plenária de hoje está prevista a leitura de oito projetos de lei, seis mensagens de autoria do Executivo, um projeto de indicação e onze requerimentos. Um dos projetos de lei é de autoria da deputada Adelânia Noronha, do Solidariedade, que cria o Dia Estadual de Luta das Pessoas com Deficiência. As mensagens têm duas mensagens de autoria do Executivo, que tratam sobre a transferência de recursos para o Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos da Arquidiocese e para Edisca, que é a Escola de Desenvolvimento e Integração Social da Criança e do Adolescente. Vamos saber quem são os deputados que estão inscritos para a sessão plenária de hoje, para o primeiro expediente. Os seguintes deputados, Roberto Monteiro, do PDT, Julinho, do PDT, que ocupa um tempo cedido pelo deputado Davi Durand, do PRB, o deputado Evandro Leitão, também do PDT, líder do governo da Casa, ocupa um tempo cedido pela deputada Raquel Marques, do PT, Ferreira Aragão, também do PDT, capitão Wagner, do PR, e o sexto e último orador do primeiro expediente é o deputado Carlos Matos, do PSDB. Cada deputado terá direito a 15 minutos na tribuna, e até este momento não há deputados inscritos para o segundo expediente, nem para o tempo de liderança. À medida que os deputados vão chegando aqui no plenário, vão se inscrevendo para poder se pronunciar no segundo expediente, também no tempo de liderança. Com você, Tiago. Obrigado, Camila, pelas suas informações. O primeiro expediente está terminando outras notícias no Jornal Assembleia, que começa às 10 para 7 da noite. Acompanhe agora a sessão plenária desta terça-feira. Um bom dia para você. A gente volta amanhã. Acompanhe agora a sessão plenária.